O que acontece de ruim é pra melhorar a vida da gente. Quer ver? Foi assim. O que é isso, professor? Isto é meu almoço tarifado. A organização hoje é tudo. E eu sou organizado. Pirulito, você hoje guiará um cego pela cidade. Sou o mais honesto dos mendigos. Vamos, Pirulito. A concorrência hoje deve ser grande. E viver é lutar. Voltaremos para o jantar, mas almoçaremos no serviço. A vida é combate que os fracos abatem, que os fortes e os bravos... 360 cruzeiros. Hoje bati o recorde. Com a minha perna, a maior arrecadação num dia foi de 190 cruzeiros. Poxa, é melhor ser cego do que vender bola na rua. Para ser cego é preciso muito talento e vocação. O professor nasceu pra ser cego. Perdão. Nasci filósofo e profeta. Com a ciência, alimento meu cérebro. E com as esmolas, encho minha barriga. E a de vocês também. Será que esse troço demora pra acabar? Não sei, não. Vai ver que a filoca nem tá lá. Tá lá não tem nada ruim. A gente não quer fazer nada ruim. Você não tem nada ruim. A gente tá�. Não tem nada ruim. A gente tá usando a nossa existe. Deixo aqui. Larga, bandido. Solva, você. Bastante! Mandido! Cachorro sem vergonha! Analic delícia, briga! Não dá como ser. Isso já é demais. Vamos lá. Eu te mato ainda, desgraçado. Para com isso. Não tem vergonha, sai, mulher. Por que você não vem daí, homem? Filoca! Quindinho! Que bom que eu encontrei você, filoca. Agora só falta encontrar minha mãe. O que você vem fazendo, esse mundão de cidade? Eu fugi de casa. Onde é que você está morando? Por aí. Filoca! Como você foi que eu disse, filoca! Como você está bonita! É mesmo, é tudo para melhorar a vida da gente. Não precisa chorar, filoca. Você já encontrou eu. Aí, esse é meu amigo pirulito. Vamos para casa. Você vai ver quem nós achamos. O professor Pancraste. O professor Pancraste? É. O meu? Então. Eu não vou, não. Por quê? Eu tenho vergonha. Eu não quero que ele me veja assim. Assim por quê? Você está tão bonita, tão bem vestida. Você está até melhorada. Está bem, então vamos. Uma mais, uma mais. Professor, acorda! Acorda, professor! Ah, professor! Cadê o ladrão? Como? Você deu para isso agora, meu filho? É a filoca, professor. Não está conhecendo. Aí. Oh, filoca de minha alma, minha luna, estimada sobrinha de minha adorada eponina, vinde aos meus braços. Ai. Ai. Seja bem-vindo. É até aqui, quer dizer. Pera, tenho para mim que ela é uma etaíra. Nossa, o que é isso, gente? Mulher da vida irada, da vida fácil. Coitadinha. Faça e nada. Ela trabalha até quatro horas da madrugada. E quando acaba, ainda vai ensaiar? Até aqui. Tchau. 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 Obrigado.